Os meninos lá falam que é rude Esse é o primeiro estágio então, da moranga Primeiro foi a moranga A primeira é a moranga inteira Segundo estágio é a moranga picada indo pro fogo E o terceiro estágio é o doce Isso, é o cozimento E rapaz, vai ficar bom esse doce Ainda mais se ficar dessa cor, hein Amarelinho assim Mandar o vídeo pra nossa amiga Jaqueline Como eu sou a doceira rústica Eu não meço nada Aqui é assim, ó É no olhômetro Isso aqui eu aprendi com a minha mãe Ela não está medindo não, gente É só no zóio mesmo ali Eu aprendi com a minha mãe que é assim que faz Mete açúcar aí Não mediu nada Só encheu de açúcar ali, cobriu Já era, hein Tem muita técnica não Tem muita experiência Técnica não tem, só tem experiência mesmo Agora é só ela esquentar bem Precisa pôr mais lenha, né Lenha nós tem bastante Técnica não tem muita diferença